Condomínio Moradas de Santana foi feito sob medida pra você que procura um apartamento de três dormitórios aqui na região de Santana. E já vou dando a dica, viu? São só duas torres, no total são 64 apartamentos e pronto pra morar. Quer dizer, não tem nem o que pensar. Você que procura já está aqui no bairro de Santana, bem próximo ao Engenheiro Caetano Alvarez, na verdade, altura dos 7.700, próximo à Avenida Água Fria também e toda a infraestrutura. McDonald's, Blockbuster, tem o César Supermercado, o Colégio Salesiano. Fica a mais ou menos 10 minutinhos do Horto Florestal e a mais ou menos 10 minutinhos do Metrô Santana. Prontinho pra morar, três dormitórios, sendo uma suíte, tem a sala pra dois amantes com terraço. E atenção, duas vagas de garagem demarcadas, o que hoje é um tremendo diferencial também. O lazer é completo, piscina adulta infantil, sauna, sala pra ginástica, o salão de jogos já equipado, salão de festas já com cadeiras, com mesas, churrasqueira, quadra poliesportiva, sala com ducha, sala de descanso, vestiário pra diarista e guarita com segurança, 24 horas com portões automatizados. Agora o preço você vai adorar. A partir de R$ 97.500, a entrada é facilitada, você pode e deve utilizar o seu fundo de garantia, inclusive aceita um carro com forma de pagamento para a entrada. O saldo é financiado em até 180 meses pelo Sudameles, com taxa de juros de 1% ao mês e ainda aceita um imóvel aqui na Zona Norte como forma de pagamento no valor de até R$ 50.000. Anote o endereço, Rua Daniel Malettini, 545, incorporação, construção e vendas, MSM e a UAD Mindione, fortes na região já há 18 anos. E o telefone, 6952-4481, condomínio, morada de Santana. Já encontrou o que você queria?